É, a gente tá fudido, a gente é tudo novato, os caras já sabem tudo Eu acho complicado que a gente não conhece o mapa, conhece nada E é cada um por si, foda Ah, da direita lá, a menina lá da direita é nível 1 também Ela já comprou a porra toda, nunca joguei O que aconteceu comigo? Você é um louco, quando você dorme Vamos ver o que você pode fazer com isso Quem deve ser? Nós poderíamos ter feito essas coisas Que isso? Ah Caralho morra, matou Nem ouviu, cara Não entendi nada, cara Nem ouviu Uma boa escolha Quem é isso? Pelo menos a gente renasce quando morre, já morreu duas vezes. Vou ter outra aqui também. Para! Acertei! Tudo preto é o que? Descara preto. Que merda de cara preto desse? Não sei que merda é essa. O que isso aqui é para fugir? Não sei que merda é essa. Tô perdido. Não entrei e saí. Eu vi um só. Ah, acho que eu voltei para o mundo dos vivos. Tava tipo no mundo dos mortos. Os pretos que saíram do mundo dos mortos. Eu estou armado. Eu estou armado. Esses coisas que saíram. Vai passar em quem? Eu encontrei o tracker! É foda, né? Porque não tem como saber. Só tem um kill. Só um kill se transformou em ninguém. Não tem como saber. Faz 50 e 50. Quem vai pegar? Eu pego. Ó, quem não está aqui no scanner? São tudo iniciantes, então ignora. Pisa aí. Não, é genúlio hoje. Hoje a gente é genúlio. Vai em volta do infecto. É infectado, Anima. Trap. Vamos matar. Por que eles estão, cara? Vem, vem comigo. Eles vão voltar não. Eu sou iniciante. Volta aí, Rachel. Atira. Porra, ele está até atirado. Fala que a Nina é um. Tem um trap aqui. Não tem nenhum negócio. É só atirar, gente. Olha o Shang levantou. Posso botar vários? Não sei o que é isso. Eu estou com um preto. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Fica escuro aí. Volta o negócio. Porra, tudo é. Não tem nada disso. Chega que tu fica perdido. É. Porra. Não sei o que é isso. É. Que é todo mundo preto. Não sei o que. essa porta abre de volta para o mundo real isso eu não consegui entender é o shang é a mina? é o da peste, ele é o inimigo é o shang? isso cadê? já procurei ele ele tá aqui acertei ele, to jogando, atira, o Alex levantou não tem matamos ele, tomando por que bom, acabou a munição 3 oh é o Big? É o Big? O sol ficou aqui Oh, para de atirar a porra Você ganha alguma, você ganha alguma Você ganha alguma, você ganha alguma Ah, eu morri, como assim? Delicioso Não, eu acho que está na minha frente Era o BigPig Eu estava fazendo o BigPig Era ela e o BigPig Então, gente... Bom, foi esse bicho que me matou, então o bicho me matou errado, é isso? Ah, tem uma atirei nesse porque ele me matou A primeira vez que me matou foi esse cara Da máscara Esses vermelhos são os inimigos Esse cara me matou O primeiro que me matou foi esse cara Entende? Você pode matar os amigos e tal, é uma loucura Eu só não entendi essa porra de ficar preto Todo mundo preto, eu volto, eu volto pro negócio Não, é que quando escurece o mundo ficou preto Pra ninguém saber...